Olá, boa noite, um abraço especial a você ligado na TV Santos Piauí, estamos ao vivo para mais um Mesa Redonda. No programa de hoje você vai conferir tudo sobre o esporte e o futebol piauiense em geral. Vamos destacar a seleção brasileira de futebol feminino, duas jogadoras piauienses convocadas para disputar um torneio nos Estados Unidos. Vamos destacar também o Campeonato Piauiense 2021, entramos em contagem regressiva para a abertura do Campeonato Piauiense de 2021. River, Flamengo, Parnaíba, 4 de Julho, Autos, Sociedade Esportiva de Picos, Timon, Tiradentes e a equipe do Fluminense trabalhando forte para a competição. No nosso programa de hoje um bate-papo mais do que especial com o Van Van Santacruz, ele que é o preparador físico do Tiradentes, vai falar do Tiradentes que vem se preparando para o Campeonato Piauiense, mesmo com os trancos e barrancos, devido aos problemas que vem acontecendo, o técnico que está internado com a Covid-19, o Van Van vai explicar direitinho como é que anda o clima lá na equipe do Tiradentes. E também um bate-papo com o técnico Flávio Araújo, que será também um dos nossos convidados e entrevistados na noite de hoje aqui no nosso Mesa Redonda. E o melhor de tudo, você vai poder interagir, você vai poder perguntar também para o técnico Flávio Araújo para o Van Van Santacruz. Valendo também os comentários de Jota Araújo, Júlio Costa e Gilmar Silva. Portanto, fique ligado que o nosso Mesa Redonda está apenas começando. E começando com uma boa notícia, a notícia sobre a Valéria, jogadora piauiense, que joga em Madrid e agora foi convocada para jogar pela Seleção Brasileira. A jogadora Valéria, que há muito tempo vem trabalhando forte em relação a ser convocada, já ganhou a treinadora da Seleção Brasileira, diz aqui o texto do Globosport.com Piauí. A atacante piauiense Valéria foi convocada para a Seleção Brasileira Feminina, que vai participar do torneio no fim do mês nos Estados Unidos. Valéria entrou em uma das duas vagas abertas no time após as ausências das meias Luana e Formiga, não liberadas pelo Paris Saint-Germain. A atacante Geis e também do Madrid, né, CFF, foi convocada. E assim com a convocação, Valéria estará pela terceira vez na Seleção Brasileira, desde que a técnica assumiu o comando da Seleção Brasileira. Parabéns aí para a Valéria, parabéns para o futebol piauiense feminino, que tem um potencial e tanto dentro do futebol nacional. É só você ver, né, nós temos jogadores em vários cantos do país e do mundo disputando competições fortes, competições importantes e, claro, se destacando e partindo, claro, para a Seleção Brasileira, como é o caso da Valéria. Deixa eu trazer mais notícias aqui em relação ao time do Tiradentes. Daqui a pouco, como eu disse agora, vamos começar com o Vovã Santa Cruz, ele que é o preparador físico da equipe do Tiradentes. Vai dar mais detalhes, como é que anda o clima lá na equipe do Tigrão, que retorna à elite do futebol piauiense. Tem pela frente aí um campeonato e tanto, claro, tá começando com turbulência, ninguém gosta de começar uma competição com muito altos e baixos. Tem que começar naquele nível lá em cima e o Vovã Santa Cruz vai nos trazer os detalhes e o clima lá na equipe do Tiradentes. Aqui no Globo Esporte.com.piauí, a respeito da Sociedade Esportiva de Picos e disse o seguinte, né? Tivemos aquele dia de sinal, mas está restabelecido. Deixa eu falar aqui. A Sociedade Esportiva de Picos teve o treino cancelado hoje no estádio Vídeo Nunes devido às fortes chuvas que estão caindo em todo o estado do Piauí. E, claro, a chuva forte atrapalhou o treino da equipe da SEP que deveria acontecer hoje à tarde. Deixa eu abrir aqui o texto, né? Que está no Globo Esporte.com.piauí. Olha só. O treino da Sociedade Esportiva de Picos programado para a tarde de hoje no estádio Vídeo Nunes não pôde ser feito. A forte chuva na cidade de Picos impediu a realização das atividades no local. O clube suspendeu o treinamento. Nesse caso, os jogadores vão ter que ter uma outra atividade. O temporal alagou ruas e casas, deixando o gramado do Vídeo Nunes sem condições de uso para não atrapalhar o cronograma do time. O Zangão treina amanhã em um complexo esportivo da cidade e a situação do Vídeo Nunes será monitorada. Está certo? Tem que ter cuidado mesmo porque está começando o campeonato piauiense. Esse é o mesmo cuidado que o secretário municipal de esporte e lazer teve com o estádio municipal Lindolfo Monteiro. Como todo mundo sabe, que iria acontecer o amistoso entre Flamengo e Fluminense, o clássico Flafô do Piauí. E não foi, não aconteceu para preservar a situação do gramado do estádio municipal Lindolfo Monteiro. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço à galera que está conosco. Um abraço ao Antônio Carlos do Saci. Boa noite, Sidney. Bom programa para a TV Santos. Valeu, obrigado, Antônio Carlos. Benedita Sussão mandando boa noite. O Gerson Moreno, grande Gerson, um dos melhores programas de reggae que você quer acompanhar com o Gerson Moreno. Gerson, manda o endereço aí direitinho que a gente faz a divulgação aqui para a galera, tá bom, Gerson? O Edmilson, Dimi, Goiânia, está ligado conosco? O Marcelo Veras, boa noite, Sidney, boa noite. O Erics Vitor, boa noite, Sidney, boa noite, Vitor. Jogador, hein? Joga muito o Vitor. O Dilson Rezende, boa noite, Sidney. Qual a última notícia do Mengão? Bom, a última notícia do Flamengo é o seguinte, o Mengão joga amanhã, né, um match-treino, vejam bem, joga um match-treino amanhã no estádio municipal do Indolfo Monteiro, jogo que vai acontecer contra o Sub-19 do Flamengo. Nesse match-treino, eu acredito que o técnico Aníbal Lemos já comece a desenhar sua equipe titular, que vai encarar a equipe do Autos no próximo sábado, na abertura do Campeonato Piauiense. Manda aqui um abraço especial ao técnico Paulo Rossi, está ligado conosco, o Edmilson Dimi Goiânia, o Jefferson Fernandes também está ligado conosco, o Valdemir Cavalho está ligado conosco. Lembrando, né, gente, sobre o time do Flamengo, o Flamengo joga amanhã um match-treino no estádio do Indolfo Monteiro, jogo marcado para as 16 horas, é onde o técnico Aníbal Lemos vai começar a já definir sua equipe titular para jogar contra a equipe do Autos na abertura do Campeonato Piauiense. O match-treino vai acontecer contra o Sub-19 do Flamengo, então será um teste bacana aí para o técnico Aníbal Lemos ver seus jogadores. O Wilson Barros, aqui em Bocaina, no Piauí, ligado no Mesa Redonda, valeu, conheço o Bocaina, próximo ali à Cidade de Picos, espetacular a cidade. O Leal Júnior, Sidney, como está o nosso Paulo Júnior? Olha, as informações que nós temos, né, que ele está internado no hospital, mas está em situação estável, né, está tendo todos os cuidados dos médicos, estamos na torcida para que ele possa sair o mais rápido possível. O Cássio Rodrigues, boa noite, Sidney, os jogos dos piauíenses, vai ser transmitido pela Maicu, será feito a transmissão, tá certo? Eu até pedirei aqui a minha produção para entrar em contato com o pessoal para não ligar para o telefone que nós estamos fazendo aqui ao vivo, e isso atrapalha, tá certo? Então, a Maicu, já através da Federação de Futebol do Piauí, e amanhã, amanhã a Federação de Futebol do Piauí fecha o contrato com a TV que vai transmitir o Campeonato Piauiense, né, e tudo indica que será a TV Cidade Verde mesmo, que vai transmitir o Campeonato Piauiense. Deixa eu mandar aqui um abraço ao Antônio Pitombeira, também está ligado conosco, grande Antônio Pitombeira, o Antônio Carlos Sidney e Jotaraújo. O elenco e o técnico do Pico são os mesmos? Se for, vai ser difícil de ganhar deles em casa. Deixa eu mandar aqui um abraço ao técnico Péricles Veloso. Péricles, um abração, olha, a Sociedade Esportiva de Picos conta praticamente com o mesmo elenco, viu? Conta praticamente com o mesmo elenco para a temporada de 2021. Todos, quase todos os jogadores renovaram contratos com a Sociedade Esportiva de Picos, né? E daqui a pouquinho vamos entrevistar o Van Van Santacruz. Deixa eu preparar aqui a entrevista com o Van Santacruz. E ele vai falar também sobre a situação do técnico Paulo Júnior, né? Como é que anda o técnico Paulo Júnior. Daqui a pouco uma entrevista com o técnico Flávio Araújo, o técnico do 4 de julho. Também vai estar presente conosco aqui, falando dos trabalhos do time Colorado, que tem um calendário cheio na temporada de 2021. Só que agora eu vou conversar com o Van Santacruz, ele que é o preparador físico da equipe do Tiradentes. Vai falar como é que anda a equipe do Tigrão, que retorna à elite do futebol piauiense, para trazer os detalhes. Deixa eu conversar com o Van Santacruz, já está na ponta da linha. Van Santacruz, primeiramente, um feliz ano novo para ti, com muita saúde e com muita tranquilidade no ano de 2021. Agora eu queria saber de você, como é que anda os trabalhos lá na equipe do Tiradentes, depois dessa turbulência toda em relação ao trabalho atrasado, esse problema de saúde com o técnico Paulo Júnior. Torcedor piauiense quer saber. Boa noite, Van Van. Boa noite, Silvio. Um abraço. Feliz ano novo para você também. A satisfação de estar de volta, participando do Niza Redonda. É um período que houve indefinições no início da temporada. A diretoria, com algumas indefinições a respeito de participar ou não da competição, mas há dias atrás foi realmente definido, com o coronel Camus, que iríamos participar. Então, é fazer um planejamento num tempo mais curto, correr um pouco, por conta do tempo, mas fazer um time competitivo para brigar. E peço uns pegos de surpresa, não pela Covid, né, por ser acometido pelo vírus da Covid, o professor Paulo Júnior e o lançar caráter de goleiro Samuel também. Mas a surpresa foi quando disseram que ele ia ser internado, estava com os sintomas mais fortes da Covid, e pegou realmente todo mundo de surpresa, e foi um baque para todo o grupo. Ô, Vovão, eu gostaria que você nos falasse, em relação, que muitos querem saber, quais os jogadores fazem parte do elenco da equipe do Tiradentes para esse campeonato piauiense? Bom, ficaram alguns atletas que subiram, né, fizeram parte do acesso, como o Fred, o Biel, o pessoal que estava comprando a Série V, como eles, uma média de quatro a cinco atletas, e alguns outros já chegaram e já incorporaram, como o Otávio, né, o goleiro Neto, hoje chegou o Danilo Serqueira, e aos poucos vem pegando o corpo. E aquele pessoal fazia parte de um trabalho que o Tiradentes vinha fazendo de captação dos jovens aqui da Série Vila e do interior do estádio. Dá para dizer, esse adiamento, né, que seria estrear agora já nesse final de semana, caiu como uma luva, principalmente para você, que é o preparador físico da equipe do Tiradentes? Com certeza, Filipe, com certeza. Esse tempo que a gente ia usar para diminuir um pouco a carga, a gente vai ter como manter um pouquinho, então vai ter tempo para a gente virá-la na frente e chegar numa situação bem aceitável para a estreia. Tá certo. Eu gostaria que você falasse sobre essa situação. Até que ponto mexeu com o psicológico dos jogadores essa incerteza de que o Tiradentes iria ou não participar do Campeonato Piauense? E até que ponto, percentualmente, pode atrapalhar a parte física dos jogadores para entrar em campo nesse campeonato? Bom, foi uma indefinição, mas também não tinham uns acertos com muitos atletas, né? Ficou acertado com alguns que subiram, que tiveram acesso, e aos poucos a gente foi encaixando, foi alinhando as conversas e a diretoria conseguiu reunir um grupo já bom para iniciar os trabalhos. Já estamos com duas semanas de trabalho e eu acredito que não vamos chegar com o percentual ideal, mas vamos chegar com uma situação aceitável para a estreia bem. Vavã, o Campeonato Piauense, para você, o de 2021, está sendo bem falado em relação às suas expectativas, são as melhores. Eu acho que o Campeonato nunca foi tão bem falado como está sendo este. Para vocês, que são de comissão técnica, os jogadores, como é que eles estão vendo e estão analisando a temporada de 2021? O que é que vocês, treinadores, e principalmente você que está próximo dos jogadores esperam desse Campeonato Piauiense? Cid, é uma questão que a gente vem acompanhando a evolução no Brasil, principalmente no Nordeste, e a gente fica feliz por ter um Campeonato Piauiense com uma expectativa tão boa de crescimento, tanto na parte estrutural e organizacional das equipes, mas também na qualidade técnica dos atletas que estão sendo contratados. Então, não só na equipe do Tiradentes, mas também na equipe do Fluminense, que subiu junto ao Tiradentes, e as outras equipes que permaneceram na Série A. Então, a gente vê uma motivação muito grande dos atletas, a gente vê o estímulo que eles estão tendo é de ter um Campeonato competitivo, um Campeonato que vai ser atraente. Pena que não vamos ter público ainda, mas que com certeza a imprensa, a federação, vão dar um jeito de estar transmitindo esses jogos e o pessoal se reunindo para prestigiar esse campeonato que tem tudo para ser um dos melhores de todos os tempos. Olha, o Dilson Rezende está te mandando um abraço, diz que você é um grande profissional e que tem tudo para arrebentar junto à equipe do Tiradentes. O Dilson que já foi presidente da equipe do Flamengo. Trabalhando em cima desse trabalho, eu perguntei para todos os treinadores e para você não será diferente, eu irei fazer a mesma pergunta. Jogar um Campeonato Piauiense com um clube de terceira divisão. Dá um outro ânimo, tendo um time de Série C no nosso campeonato? Retribuir o abraço ao Dilson, o Dilson grande amigo, flamenguista, eu vi o orgulho de trabalhar com ele no Flamengo, e abraçar ele, um abraço para ele e para o Dilson Filho. É, Sidney, é prazeroso, por isso que eu falei anteriormente, que é interessante ver o Campeonato Piauiense com novos ares, com novos valores, com uma expectativa maior. O Autos, hoje, quando na Série C, abre uma vaga, a gente, a gente, pensa, pensa não, a gente torce para que eles permaneçam na Série C, ou que haja até um acesso com a Série B, para que essas outras duas vagas possam servir também de estímulo para aquelas equipes que estão brigando no campeonato. Então, é muito interessante, é muito bom, são contratações com uma qualidade técnica maior, então, o investimento é maior, e isso, só quem tem a ganhar é o Campeonato Piauiense. Ô, Vovão, o Tiradentes tem uma história bonita no futebol brasileiro, e o Tiradentes retorna à elite do futebol piauiense. Fazer parte desse retorno também marca para você como é que você vive esse momento hoje como profissional, estando numa equipe que tem uma história sensacional dentro do futebol brasileiro? Sidney, isso é uma satisfação muito grande, porque eu via meu pai falar, meus tios falarem, as pessoas que vivenciaram o período auge do futebol piauiense com o nome do Tiradentes. E fazer parte da comissão técnica do Tiradentes na volta à elite do futebol piauiense é muito gratificante. Então, é... ansioso para estrear, ansioso para olhar e ver aquelas pessoas que fizeram, que viram o Tiradentes chegar e que já cumprimentam a gente, que vão no CT assistir os treinos e falar da expectativa que está sendo, né? A volta, o retorno do Tiradentes para o futebol piauiense. A gente já tem... a gente está sentindo e tem visto essa reação do torcedor. Beleza, então. Vovão, gostaria de agradecer a sua participação aqui no programa, desejar para vocês boa sorte junto ao Tiradentes e vamos torcer que o Tiradentes e o futebol piauiense possam superar todas as expectativas que o torcedor tanto espera. Eu que agradeço, Silvio, mais uma vez por estar participando. Um abraço a todos que estão participando do programa também, estão na audiência do programa e que eu falo, o time do Fulminense é um time jovem, né? Um time que tem muitos talentos tecnicamente que surpreendeu até a gente, tanto lá no período de captação como no período de aquisão das festas que chegaram, um time com uma idade bem inferior do que a gente vinha trabalhando nos últimos tempos, então a gente vai ter um Tiradentes bem aguerrido, um time bem determinado e com vontade de fazer história novamente no futebol piauiense. Valeu, então. Muito obrigado, Vovão. Eu te agradeço, Silvio. Um abraço. Olha, tá aí o bate-papo com o Vovão Santa Cruz, ele que é o preparador físico da equipe do Fluminense. Daqui a pouquinho, já, já, a questão de dois, três minutos, o bate-papo com o técnico Flávio Araújo. Vai conversar conosco e você pode também fazer sua pergunta ao técnico Flávio Araújo, o técnico da equipe do 4 de julho. Deixa eu mandar aqui um abraço. A galera está ligada conosco. Cazé, grande Cazé, um obrigado pela audiência, Cazé. Mandando aqui um abraço ao Sacramento. O Antônio Carlos diz, olha, o Sacramento é um técnico moderno. Se tiver com um elenco razoável, eu tenho certeza que ele vai fazer o River jogar bem. As vitórias serão consequentes. Aí é onde o Cazé entra e diz que ele é um grande profissional. Ô, Léo Júnior, espero que o Tiradentes tenha, como exemplo, o Galvez do Acre. Daqui a pouquinho, o Jotara hoje, o Júlio Costa estarão conversando conosco. nós estamos apresentando o Mesa Redonda aqui na TV Santos Piauí. Como dá para perceber, estamos trabalhando em home office ainda. Temos que ter todo o cuidado no mundo. Não está para brincadeira ainda não, gente. A gente fica observando nas emissoras de TVs aí, em rede nacional, a galera fazendo aglomeração, curtindo o carnaval. Às vezes, eu fico a me perguntar e eu acho que essa galera toda não trabalha não, porque foi tudo cancelado, tudo voltou ao normal, mas quando é dia do carnaval, até brincando, ao invés de estar trabalhando. e isso não se está preocupado nem com a família dele mesmo. Imagina com a nossa, então, todo cuidado, pouco, hein, galera? Chumanda com abraço especial, o Anselmo Dias está ligado conosco. G3 Telecom, conectando Terezina, refrigás, refrigeração e remaf, sendo que a refrigás, refrigeração há mais de 30 anos fazendo o seu clima. Porco e companhia, o melhor porco da cidade, Fagulhas, churrascaria, pense no leitão espetacular, o do Fagulhas. Oh, sensacional. Tem um bem pertinho de ti aí, viu, Antônio Carlos? Aqui na, na Chespe, no Clube da Chespe, tem o Fagulhas. Você não vai se arrepender, vai lá com sua família, é sensacional. E também da Ribeira Eletromóveis, você compra tudo para a sua residência na Ribeira Eletromóveis, entregando para qualquer canto do Piauí, tá certo? drogarias Barbosa. A sua saúde sempre em dias com a drogarias Barbosa, da Vivo Med, ligado também, e patrocinando aqui o nosso Mesa Redonda, da Multifísio Clínica de Fisioterapia, só falar com o doutor Quaresma. Manda aqui um abraço ao Manuel Massagista. Boa noite, meu amigo, estou ligado no seu programa Nota 10. Valeu, Manuel, um abraço a você e a todos aí na cidade de Barras, tá ligado conosco, né? E que, claro, mandando aqui um abraço ao nosso querido Van Van Santa Cruz, que participou agora há pouco do nosso programa conversando conosco, trazendo as notícias da equipe do Tiradentes, que retorna à elite do futebol piauiense. E agora, estou aqui tentando entrar em contato com o técnico Flávio Araújo para conversar conosco, para falar sobre os trabalhos da equipe do 4 de julho, o Colorado, atual campeão piauiense, vai disputar Copa do Brasil, Copa do Nordeste, um calendário cheio da equipe do 4 de julho. E eu converso agora com o técnico Flávio Araújo, técnico do 4 de julho. Professor, primeiramente, feliz ano novo para o senhor, com muita saúde, muita paz, e mais uma vez, é um prazer estar recebendo o senhor aqui no nosso Mesa Redonda da TV Santos Piauí. Um novo desafio, retornando à equipe do 4 de julho, professor, boa noite. Boa noite, boa noite a toda a equipe, a todos os ouvintes. É sempre importante estar falando com o amigo, com todos os futebolistas do estado do Piauí. para passar as informações aqui do nosso colorado que está se preparando para essa grande estreia no próximo domingo. Professor, um calendário cheio que todo mundo quer, mas como é que o senhor hoje define a equipe do 4 de julho para essas competições que vêm pela frente? Porque o queiram ou não queiram, vem uma verdadeira maratona pela frente. Tudo começa agora em primeira marcha, mas depois temos que jogar até a sexta marcha. como é que está esse elenco do 4 de julho para essas competições? Olha, praticamente o campeonato filialiense e a Copa Nordeste vão ser praticamente paralelas, né? Vamos ter agora domingo contra o Fluminense, na quarta pegamos o Tiradente no Albertão e no sábado o João Pessoa lá no Almidão e o Botafogo no Almidão e João Pessoa. Então, logicamente, nós temos essa preocupação de ter um elenco com qualidade para que a gente possa ter força para disputar o que alguém sem busca do bicampeonato e a Copa Nordeste sonhando e passar para a fase seguinte, né? Mas, veja bem, a gente não vai priorizar nenhuma competição. Todo jogo vai ser o jogo mais importante, colocar o que é melhor na equipe. Logicamente, nós estamos ainda aqui no período e ainda não estamos com o grupo ainda fechado. ainda faltam três jogadores, né? Nós temos três setores de equipe, setor de ofensivo, setor de meio campo e ofensivo. Nós estamos em busca e esperamos fechar esse grupo. Olha, o Cazé, ele até fez uma pergunta aqui para o senhor, professor. Olha, pergunta ao nosso querido Flávio Araújo se os amistosos foram o suficiente para ele estrear no Campeonato Piauense e até mesmo na Copa do Nordeste. Sim, veja bem, né? O ideal seria um amistoso contra equipes profissionais. Eu sempre priorizei amistoso contra equipes profissionais porque a dificuldade de um jogo treino contra equipe profissional se assemelha à dificuldade de competição, né? Mas, infelizmente, infelizmente, nós não conseguimos fazer esses jogos contra equipes profissionais e tivemos que fazer contra equipes aqui amadoras de São João da fronteira de Capitão de Campos de Pedro Segundo. Mas, veja bem, o mais importante que eu achei nesses três jogos foi a maneira de jogar da equipe. Os jogadores estão assimilando muito bem a maneira de jogar da comissão técnica, do treinador. Isso faz com que a equipe esteja se entrosando com a minha maneira de jogar o mais rápido possível. as goleadas aconteceram, aconteceram, é bom, é bom, mas só que o mais importante foi jogadores assimilados de futebol competitivo que a equipe deve praticar. Tá certo. Deixa eu mandar aqui um abraço ao Rafael Assunção e ele pergunta para o professor. Pergunte ao Flávio Araújo, o 4 de julho vai mandar os jogos da sua equipe em Piripiri? Já está uma coisa definida, professor, sobre esses jogos em competições nacionais? Repita, por favor, sua pergunta. Olha, o Rafael Assunção está perguntando se o 4 de julho em competições nacionais com a Copa do Nordeste se os jogos serão realizados na Arena Itacoatiara. Já definiram alguma coisa sobre isso? Olha, é uma campanha nossa que nós estamos fazendo. Já colocamos isso para a nossa diretoria e participar da Copa do Nordeste é muito bom, mas nós temos que participar no nosso estádio, na Arena Itacoatiara. Nós temos que participar e fazer aqui o jogo. a diretoria já convenceu com o Andrão, o nosso amigo presidente da federação e a federação também está vestindo a camisa do 4 de julho para que o 4 de julho na Copa do Nordeste possa ser o mandante do seu jogo aqui na Arena, correto? porque o campo de jogo é muito bom, correto? Então, tem toda uma estrutura para se jogar a Copa do Nordeste aqui dentro do nosso estádio, né? Tem a limitação, que é 5 mil, mas veja bem, mas não vai ter público. Você tem uma ideia aqui, que é bom que o torcedor saiba também, que a gente tem que acompanhar o Nordeste todo. Os dois estádios da Paraíba, o Almeidão de João Pessoa onde manda o Botafogo e o Amidão de Campina Grande onde manda o Jogos 13, eles estão tão lábios. Mas o promotor da Paraíba não, vai ter jogo aqui da Copa do Nordeste que não tem torcida, correto? Então, se não tem torcida, se serve para ele, serve para nós. Não, o Arena para Cotearo não cabe 5 mil pessoas, mas não vai ter torcida, então podemos jogar sim. É verdade, faz sentido, bem lembrado, professor. Aquela vela história, o palco que dá em Chico dá em Francisco também, porque lá pode ter o seu direito e nós não podemos. Estou junto com você, pode contar comigo nessa campanha assim. Professor, retornar o 4 de julho, qual o significado para o técnico Flávio Araújo? Olha, o 4 de julho, eu tenho, graças a Deus, eu tenho dois bons momentos da minha vida, como jogador em 93 de campeonato e como treinador, o 4 de julho caiu em 2002 e nós fomos o treinador do acesso do 4 de julho da segunda para a primeira em 2003, então recebi o convite do 4 de julho a analisar as competições que o clube está inserido, isso me motivou bastante, estamos aqui realizando um trabalho e para você ter uma ideia, o trabalho está sendo árduo, está sendo difícil porque hoje, hoje mesmo, nessa semana, nós temos dificuldade, desde semana passada, nós estamos com dificuldade de campo porque está chovendo muito em Piripiri, né? Então mesmo de manhã, a gente só está conseguindo treinar de manhã por causa da chuva, correto? Mas faz parte da vida, eu fico muito feliz porque está chovendo e nós nós descemos em termos de chuva. Professor, aqui o Antônio Carlos do Saci, ele que é torcedor do River, diz o seguinte, olha, quero dar os parabéns ao Flávio Araújo pelo trabalho que ele fez no River, deram um pepino para ele e ele descascou até onde deu, livrou o River do rebaixamento e ainda classificou o time na Série D, ou seja, estão reconhecendo o seu trabalho junto à equipe do River. Professor, o Campeonato Piauiense, dentro do que o Antônio Carlos está dizendo aqui, vai ser um campeonato diferente? O senhor está vendo uma outra expectativa do torcedor, dos jogadores, de treinadores, pelo que estão falando do Campeonato Piauiense de 2021? Olha, veja bem, eu agradeço as palavras do nosso torcedor do River, porque realmente foi difícil, o torcedor não sabe a metade da missa, não sabe a metade da missa que aconteceu ano passado. E a questão de ética eu não vou falar. correto? Mas nós conseguimos levar o 4 de julho do rebaixamento, torcedor em Guarim, com o time B. O time B, viu? O time B, não disputei Piauiense com o time A, não. E a campanha na Copa, na Série D, podia ter ido muito mais além, mas infelizmente, devido aos problemas, nós não fomos. Mas agradeço muito o incentivo, o apoio, e com relação ao Campeonato Piauiense de 2021. Para mim, vai ser um dos mais fortes dos últimos 20 anos. vai ser um campeonato fortíssimo. Todas as equipes se prepararam bem, com exceção do Tiradentes, que começou a sua preparação agora na última semana, mas mesmo assim, acredito que vem com um time forte, tem comissão, tem jogadores para ir. Então, na minha concepção, vai ser um dos campeonatos mais fortes dos últimos 21 anos, porque todas as equipes vêm em busca de conquistar esse título. Professor, ontem, aqui no Mesa Redonda, eu puxei um tema, empresas e empresários. Por que as grandes empresas não chegam ao futebol do Piauí? Na sua experiência, o senhor que é um técnico campeão, rei do acesso, mas o senhor é um amante do futebol piauiense. O que realmente falta para as grandes empresas estarem estampadas no futebol piauiense? É a primeira pergunta, sim. Olha, ontem eu puxei aqui no programa o tema empresas e empresários. O que é que falta, pela experiência que o senhor tem, grande treinador, rei do acesso, mas o que é que está faltando para as grandes empresas realmente estarem dentro do futebol do Piauí? Realmente, sim. Essa é a sua pergunta, essa interrogação que todos nós nos fazemos, né? Porque os empresários do Estado não se unem em termos de alavancar cada vez mais o futebol piauiense, né? E a gente pergunta o porquê. Então, veja bem, é uma pergunta até para mim difícil de responder, apesar de conhecer bem o futebol piauiense. Uma primeira resposta que eu poderia falar é o respaldo, né? Os clubes têm que ter mais respaldo com relação aos empresários, né? Mostrar a realidade da competição, mostrar o projeto da competição, e buscar recuperar esse respaldo para que o empresário acredite e possa investir. Ah, tá certo. Professor, o Manuel Massagista está mandando um abração super especial para o senhor. O Dilson Rezende, gostaria de parabenizar o Flávio, né? E torço para que ele faça um belo trabalho no 4 de julho, né? que seja vitorioso na Copa do Nordeste e mais que seja o freguês do Flamengo. É o Dilson Rezende tirando onda. E o torcedor também quer saber aqui, o Rafael, sobre a situação de repor a peça, no caso, o Wesley Smith, que o senhor perdeu para a equipe do Sampaio. Um abração para o Manel, um abração para o Rezende, obrigado pelo incentivo. Olha, nós estamos buscando, viu? O Smith recebeu, o Wesley recebeu uma proposta excelente do Sampaio Corrêa, e me procurou, que eu sou a proposta do Sampaio Excelente, vai recuperar, vai recuperar da minha contusão, financeiramente também vai ser muito bom, e não, Wesley, eu sou responsável pela sua vida para o quadro de juiz, mas você pode seguir sua vida, pode ir para o Sampaio, você tem que se recuperar, e você vai ser muito feliz que você tem potencial e é um pra isso. Agora, com relação, qual foi a última pergunta? Quase com relação à reposição, no caso do Wesley. Sim, nós estamos em busca, nós estamos em busca, agora é difícil, não é difícil, porque se não pode contratar por contratar, se fosse contratar por contratar, nós temos contratados, nós temos que buscar a língua, e aí está o grande problema no atual momento. Tá certo, professor, deixa eu agradecer a sua participação aqui no nosso programa, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aí ao torcedor piauiense, para também confiar e acreditar no nosso futebol. Nós temos agora um clube de Série C, nós temos dois clubes disputando a Copa do Nordeste, que é o Autos e o 4 de Julho, e nós temos grandes equipes disputando o Campeonato Piauiense. Então, eu gostaria que o senhor falasse, e principalmente, ter um clube de Série C é um outro incentivo, é um outro estímulo que nós ganhamos no Campeonato Piauiense. Olha, é verdade, também ficamos muito felizes, felizes com o acesso da equipe do Autos, porque ainda desse futebol piauiense, o futebol tem que crescer através dos acessos, e buscar essa credibilidade de respaldo a nível estadual, né? Então, eu acredito, eu repito, nos últimos 20 anos vai ser o campeonato mais difícil, o Autos, como a manutenção do grupo, com a grande campanha que fez na Série B, basicamente que ele hoje é o apontado como um dos favorecidos, mas por merecimento porque tem trabalho toda a sua comissão técnica e jogadores, né? Mas mesmo assim, acredito que vai ter uma competição muito difícil, e peço ao torcedor piauiense, sobre notícia agora, 10 minutos atrás, que Fortaleza vai entrar em Noquiral por 15 dias, porque o número dos hospitais estão totalmente cheios, e aproveitando também para o torcedor piauiense, para o jovem, para o adolescente. Gente, está vindo a terceira onda, a gente, todo santo dia quando eu acordo, eu agradeço muitas vezes por estar vindo, por não estar com o Corona, nós temos até o caso agora de um treinador do Tiradente, nós estamos orando por ele, né? Então, a gente se agradece muitas vezes por um pego, mas o povo tem que fazer a sua parte, né? Porque muitas vezes as pessoas brincam, mas não, pega, pega ele e sabe o que vai acontecendo, esse vai direto para o Tumão. E nós, hoje, eu estava vendo agora de tarde o jogo do Marcelão, todos nós esperamos ver os estádios, os estádios cheios, né? Todos nós esperamos não livrar do Corona, então, para a gente botar os estádios, botar a torcida pelo seu time, para se ver o calibre do Corona da Covid-19, né? Então, torcedor, se cuide, fique em casa e vamos ficar acompanhando pela televisão esse grande campeonato Piauí, esse 2021. Tá certo, professor, mais uma vez, muito obrigado por fazer parte aqui do nosso Mesa Redonda, da TV Santos Piauí, eu que estou trabalhando também em home office, trabalhando em casa aqui com a produção da minha esposa, o Dinei de Pires, e aqui eu vou lhe fazer um pedido, faça aquele vídeo, Zip, para me botar amanhã na TV Antena 10, tá bom? Falando do trabalho no 4 de julho, tá bom, professor? Beleza, tamo junto, valeu, show de bola, tá aí o bate-papo com o técnico Flávio Araújo, o técnico da equipe do 4 de julho, o Colorado atual campeão piauiense, tem uma temporada e tanta aí pela frente, campeonato piauiense, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, brasileirão da Série D, será que é mais um clube que vai chegar a Série C com o técnico Flávio Araújo? Estamos na torcida, manda aqui um abraço especial também ao Valdonor Brito, lá na Uso Contínuo sempre, acompanhando aqui o nosso Mesa Redonda, da TV Santos Piauí, Valdonor Brito, esse é amante do futebol piauiense, assim como o nosso querido Edilson Moreira, lá na cidade de Piripiri, abraça todos em Piripiri, G3 Telecom, conectando Teresina, e também da Ribeiro, Eletromóveis, vamos direto aqui para o nosso comentarista Gilmar Silva, que vai trazer suas palavras e seus comentários sobre o futebol piauiense, lembrando que amanhã o time do Flamengo vai entrar em campo, o Flamengo vai ter pela frente aí o sub-19, vai fazer o match-treino, a equipe do Flamengo visando o campeonato piauiense, e uma pedreira pela frente que o Flamengo vai ter aí, que é a equipe do Altos, o jogo que acontece, vamos lá para o Gilmar Silva, alô Gilmar Silva, técnico Flávio Araújo falou agora há pouco sobre o campeonato piauiense, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, e olha, ele espera por um campeonato super difícil e competitivo, o que você achou dessas palavras do Flávio, Gilmar, boa noite. Aquele abraço sim, um abraço a todos, é verdade sim, eu acho que isso é um campeonato muito competitivo, na verdade, clubes todos contrataram bastante, eu dou exemplo agora há pouco, agora há pouco eu acabei de conversar com o presidente do Flamengo, o nosso, pode ser revelado amanhã, esse meio vem do futebol do Rio de Janeiro, Flávio amanhã faz um trabalho pela manhã no Piauí Esporte, e a tarde trabalha lá no estádio municipal Lidão Ponteiro, com relação ao Flávio, eu acho que o Flávio, né, contratou alguns jogadores pontuais aí, que podem servir demais para o Olenco Colorado, e um detalhe, um detalhe, o time do Colorado, a vantagem dele, ele manteve uma boa base de jogadores lá dentro de Piripiri, e fez boas contratações, estreia com o Fluminense domingo pela manhã, em Piripiri, o jogo certamente vai ser um grande jogo em Piripiri, a volta do futebol depois de 42 anos no futebol profissional, e também e a volta de o Colorado, que é o atual campeão do estado do Piauí. Já no dia 27, o 4º de junho, esse encontro difícil, contra o Botafogo da Paraíba, né, lá em João Pessoa, pela Copa Nordeste. O Autos, também é um outro clube que fez contratações pontuais, manteve a boa base, joga com o Flamengo sábado à tarde lá em Autos, e fere 27 contra o Confiança, jogando muito provável aqui na capital do estado do Piauí. O River é um clube também que se movimentou muito o River, praticamente, se ele mudou todo o elenco, né, um novo River para estrear no estadual contra o Picos dia 24, e Tiradentes, que é um outro clube também muito tradicional, que volta pela primeira divisão de 25 anos, estreando contra o Colorado também, no meio da semana que vem. O time do Tiradentes, que tem aí o Paulo Júnior, né, que acabou subindo o time, que está com problema de saúde, inclusive está internado, nós vamos torcer que ele possa recuperar logo o Cid, e volta a trabalhar com o grupo, já que eu passo no momento que é o, é estar comandando o time da sociedade para o Chile do Rio de Janeiro. Portanto, Cid, eu entendo que vamos ter um estadual muito bom, e repito o que eu falei ontem, né, o chato de tudo isso, o Cid, é que não podemos ter público, né, para ver esses grandes jogos do estadual e também do Brasil para o Nordeste. Então, esperamos, esperamos que possamos ter, pelo menos aqui, no meio do ano ou mais, o torcedor possa, né, a comparação de estádio do Brasil para incentivar o torcedor. Uma coisa é você jogar com o público, uma outra é jogar sem torcedor. Isso não é muito, isso não é bom, não agrada, mas é a pandemia, né, que saiu há praticamente um ano e acabou fazendo com que, com que, fazendo com que as praças no Brasil e no mundo estão jogando sem torcedor, certo? E certinho que é uma expectativa muito grande de ter um bom estadual com três jogos, né, no final de semana paraibir com o Flamengo contra o time do Alts, enquanto que o Colorado enfrenta o Fluminense. Fluminense, a apresentação oficial do Fluminense será quinta-feira às oito e meia do completo de Joga Paldino. O Fluminense que apresenta os seus trinta jogadores, toda a comissão e também o novo uniforme, o material, o novo uniforme do Fluminense. Portanto, vai ser às oito e meia do completo de Joga Paldino a apresentação oficial do Fluminense. os que já aprendem alguns dias já, preso no Tatazão, preso também no Lindosso, Monteiro, enfim, mas a apresentação oficial será na quinta-feira às oito e meia do Complexo Esportivo Joga Paldino. João Silva para o nosso medinador. Na portuguesa da Estina que você tem boas informações, muitas informações do futebol do Piauí do Brasil, do mundo especial do futebol do Piauí. Você que sempre foi dedicado sim ao futebol do estado do Piauí. Forte abraço! Valeu então, tá certo? Obrigado Gilmar Silva pela tua participação aqui no nosso Mesa Redonda da TV Santos Piauí. A TV que é minha, a TV que é sua, a TV que é nossa. Daqui a pouco o nosso programa vai estar na íntegra também no nosso YouTube da TV Santos Piauí. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vá lá, faça sua inscrição no nosso YouTube da TV Santos Piauí e também curta a nossa página no Facebook TV Santos Piauí. Ah, e nós temos também agora o nosso site, hein galera? tvsantospiauí.com.br O Mesa Redonda também vai estar lá daqui a pouquinho. E o Antônio Carlos disse que o maior desfalque do Campeonato Piauí dessa temporada vai continuar sendo a ausência do torcedor devido à pandemia. Rafael, a reunião aconteceu, mas nós temos que esperar amanhã a definição da Federação de Futebol do Piauí sobre essa assinatura de contrato com a TV que vai transmitir o Campeonato Piauí. isso, ok? Mas ó, tá meio o caminho andado. O Dilson dizendo que a Mengão é Mengão. Vamos aqui. Se na TV Santos vai transmitir os jogos do Mengão, ó, estamos trabalhando pra isso também, tá bom, Dilson? Fica quietinho aí que estamos trabalhando pra isso. O Fernando Pereira estou aqui acompanhando o programa em Buriti no Maranhão. Show de bola, obrigado aí pela tua audiência. Falando aqui do futebol e do esporte piauiense. Te mando aqui um abraço para o amigo Ribeiro lá na Ribeiro Eletromóveis. Tá certo? Eu comecei com o técnico Fernando Tonê. O Fernando Tonê também está satisfeito com o trabalho que vem sendo feito na equipe do Autos. Amanhã eu tenho uma entrevista espetacular com ele. Ele fala sobre esse assunto e eu vou colocar aqui também amanhã no Mesa Redonda que eu vejo que coloque ele ao vivo o técnico Fernando Tonê. Amanhã eu quero o técnico Fernando Tonê e eu quero o técnico Aníbal Lemos falando dos trabalhos que vão fazer. E sobre a apresentação do Fluminense que acontece na próxima quinta-feira nós estaremos cobrindo ao vivo a apresentação do Fluminense. Agora chegou a vez do nosso comentarista Júlio Costa. Júlio, o técnico Flávio Araújo conversou agora há pouco que ele espera por um campeonato difícil um campeonato bem competitivo em dois mil e vinte e um. E o Vovã Santa Cruz pelo que eu senti nas palavras o Tiradentes vem pra surpreender. Boa noite, Júlio. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos que nos acompanham pelo Mesa Redonda. Exatamente. O Tiradentes se prepara, conta tivemos aí a palavra do Vovã Santa Cruz falou um pouco do Tiradentes que vinha como uma interrogação ainda que a gente não sabia como vinha o Tigrão mas ele deu uma espécie de uma luz pra gente o clube se preparou fez um jogo treino na semana passada venceu por 3x0 3 gols do Vítor Alagoano montando com peças locais com jogadores já conhecidos como o Fred lateral com o Balotelli também que é uma jovem promessa do futebol local também então Tiradentes se mexendo pra fazer um jogo que ainda não tem nada pra acontecer que é contra a equipe do River Atlético Clube. Tá certo agora dentro desse trabalho claro o Flamengo faz amanhã um match de treino contra o Sub-19 o técnico Aníbal Lemus vai amanhã começar a montar a sua equipe titular e o Gilmar Silva acabou de dar um furo de reportagem que 3 novos jogadores estão chegando do Rio de Janeiro para o Flamengo do Piauí. Exato e a gente até falava no mês da redonda de ontem sobre esse Flamengo esse Flamengo que vem trabalhando forte vem trabalhando bem vem fazendo jogos treinos também fez um jogo treino no sábado também contra a equipe da Alvinas Trantana conseguiu a vitória por 1 a 0 e uma equipe que está bem montada bem trabalhada uma comissão que parece que está unida ali um trabalho com a diretoria um trabalho em conjunto ali do Rubens do Marco com o Aníbal ali que vem fazendo um ótimo trabalho o Flamengo que eu coloco eu aposto para o Flamengo uma surpresa pode sim surpreender nesse campeonato de audiência e pode sim renascer é uma equipe forte uma equipe que fez boas contratações uma delas é o Aldalho Zagueiro o nome que já foi campeão em 2019 com o River o Juninho Pindaré com passagem pelo Alto também e agora mais 3 homens chegando para compor e reforçar mais ainda o elenco do esporte do Flamengo beleza então Júlio deixa eu agradecer a tua participação no nosso Mesa Redonda de hoje claro que amanhã tem mais Mesa Redonda e aí deixa aí sua última suas últimas para que o torcedor piauense possa saber o que é que o Júlio tem de novidade do nosso futebol certo boa noite até amanhã e as últimas é o que o Gilmar Silva já falou a apresentação do Flamengo na quinta-feira amanhã também tem jogo treino do Flamengo com o sub-19 e também o River enfrenta a equipe do Sabiá a equipe sem navadores de Caxias no Maranhão então amanhã a gente vai ter uma quarta-feira movimentada do nosso futebol possivelmente mais um Mesa Redonda cheio de informações beleza, então Júlio fica à vontade também para trazer as informações do Resenha tá bom o nosso representante piauense na Libertadores certo as apresentações do Resenha começam dia 1º de março a apresentação já para para a Deliga o campeonato estadual e as equipes começam a se movimentar não só o Resenha mas como o FEC os partanos também e a preparação para os campeonatos nacionais a partir de maio e a preparação para a Libertadores da América que é a primeira competição a ser disputada pelo Resenha que vai ser a Libertadores da América no Rio de Janeiro no mês de julho depois Copa do Brasil Sato Brasil e ainda tem a Copa do Nordeste que vai ser realizada aqui em Teresina Copa do Nordeste de Futebol 7 realizada no Complexo de Resenha vale então obrigado Júlio valeu sim aí boa noite boa noite o Júlio volta amanhã trazendo mais informações e seus comentários sobre o futebol piauiense olha e a TV Santos Piauí vai transmitir sim o jogo entre Autos e Flamengo na abertura do Campeonato Piauiense jogo que acontece sábado lá no estádio Felipão na cidade de Autos deixa eu mandar aqui um abraço especial a todos lá na cidade de Autos sempre que eu estou na cidade de Autos eu sou super bem recebido então galera muito obrigado obrigado mesmo por ser companheiro aqui da TV Santos Piauí tá certo? o Carlos Alberto diz que ele está em São Paulo o Carlos Alberto ele diz que o Comercial e o Caissara tem que voltar a disputar o Campeonato Piauiense o Comercial pode trazer reforços de São Paulo da cidade de Tiradentes para subir para a primeira divisão em dois mil e vinte e dois pode pá tá dizendo aqui o nosso querido Antônio Castro Manuel entre em contato comigo através do meu celular através do meu WhatsApp pra gente marcar essa entrevista com o rei da embaixadinha tá certo? aí da cidade de Barras deixa eu ir agora falar com o nosso comentarista o nosso narrador esportivo o Jota Araújo que vai trazer agora as novidades também do esporte do futebol piauiense em geral já que o Jota Araújo também é o nosso HD está super mega informado em nome da G3 Telecom conectando Teresina da Multifísio clínica de fisioterapia manda aqui um abraço a doutor Quaresma doutor Tiago Neri a doutora Marina também patrocinando aqui o nosso programa Ribeira Eletromóveis a Drogarias Barbosa Vivo Média que a galera não perde um só detalhe não viu é como se sempre estivesse a pera do gramado com seu clube do coração dentro dos treinos deixa eu ir o departamento de esportes home office também Jota Araújo você ouviu o técnico Flávio Araújo você ouviu o vovão Santa Cruz futebol do Piauí está prometendo para dois mil e vinte e um Jota boa noite um abraço a você que está acompanhando mesa redonda o campeonato Bialense sem sombra de dúvida é um dos campeonatos que mais prometem na região na região do Nordeste como um todo pelo fato do acesso do autos para a Série C pelo fato também do interior fazer a festa com o fato de juros das competições a nível nacional como a Copa do Brasil e a Série D como também concluído na Copa do Nordeste e os fundos da capital que é aquela história né Cine tanto a fato tem a palavra no pescoço né vai tentar tirar ponto a todo custo tentar surpreendendo nas partidas é matar o leão por dia e atentar conquistar o título máximo do nosso futebol gostei das palavras do Luzão Santa Cruz palavras comedidas de acordo com a realidade do time e sabendo da realidade que o Tiradente vai ter no campeonato de alinhês é aquela velha máxima firme de matar o leão de tentar surpreender na competição sabendo que não terá uma vida fácil pelo fato de estrear contra o campeão de alinhês vai ter dois jogos seguidos em Terezinha joga contra o 4 de junho do atual campeão depois pega o atual vice-campeão aceita então Tiradente não terá vida fácil e os verbos juntamente com o Tássio nesse primeiro momento vão fazendo tentar dar continuidade ao trabalho que o Paulo Júnior não pode começar vou explicar que o Paulo Júnior ainda segue hospitalizado por controlar a Covid-19 vou explicar também o Paulo Júnior está consciente está recebendo respiração através de oxigênio mas não está incubado está sedado apenas conversa com familiares conversa com pessoas próximas está consciente em um hospital aqui na capital Piauí a gente espera que logo logo o PJ possa estar de volta ao convívio do nosso futebol sobre a fala do Flávio Araújo o segundo fato que me chamou a atenção a maratona que o 4 de junho vai ter e como desgaste que vai ter também por conta dessa situação se medir que jogaram um gramado pesado em Piripiri contra o Fluminense na estreia já jogou na temporada dos amistosos depois vem para o gramado que não aceita desafios que é o Albertão e depois vai começar a maratona na Copa de Nordeste jogando em João Pessoa no Almeidão contra o Botafogo um gramado que até certo ponto a gente sabe que é um gramado padrão FIFA com uma situação diferente mas que pelo toque de bola que o 4 de junho tem a gente espera que o Flávio possa fazer uma formatação do time que possa jogar de acordo com a realidade e que tente incomodar na Copa do Nordeste a gente sabe que no campeonato piauiense o 4 de junho vai ser o alvo vai ser o time a ser batido junto com o Alves para tentar chegar em pontos na equipe de Piripiri esse início da competição na competição agenda beleza então Jota hoje eu estive no treino do Flamengo lá na sede do Piauí Esporte Clube hoje à tarde claro o treino não aconteceu porque foi pela manhã mas claro que você chega no CT e você vai colher todas as informações eu vou aproveitar aqui e mandar um abraço ao goleiro Gago da equipe do Flamengo e o Hamilton que estava lá conversando muito comigo estão otimistas em relação aqui do Flamengo e quem te mandou um abraço foi o novo massagista do Flamengo está começando a carreira agora o Muniz te mandou um abraço e disse que gosta de te acompanhar nossa Muniz gente boa falando sobre o Flamengo também outra situação também que chama atenção também Flamengo e a gente não cansa de dizer de diferentes de anos anteriores o Flamengo já não tem uma preocupação no que se refere a ser itinerante antigamente o Flamengo tinha essa preocupação no time peregrino a gente pode dizer assim que a gente não sabia eu falei pra ele aonde hoje ah Lindolfo ah CP do Piauí ah CFAP hoje não o grande gol de placa marcado pelo Rubens e pelo Márcio foi conseguir fechar a parceria com o Piauí e ter o CP da rua dos Balanhos como casa eu acho que isso daí pro colegado do Flamengo foi um grande acerto e aí começam as coisas até vir entrevistas uma semana depois que tá os dois estão fazendo o possível e impossível pra deixar o time de acordo com a realidade do clube pra tentar se manter no estadual a briga é essa depois vê o que dá pra tentar pra tentar buscar quem sabe a decisão do campeonato é difícil é mas a meta do Flamengo é tentar ficar no Piauí e no Brasil Olha Jota tem um detalhe que chama a atenção se você vai ao treino do Flamengo você não encontra o Rubens Gomes de Souza que é o presidente sabe por quê? porque está correndo atrás de benefícios para o Flamengo Jota tem uma pergunta aqui pra você o Rafael Assunção pergunta ao Jota Araújo se ele sabe quanto 4 de julho vai receber de verba das competições que vai disputar da Copa do Nordeste 640 mil assim como Altos e da Copa do Brasil não mínimo porque a CBF ainda não divulgou valor de Copa pra 2021 540 mil reais ele e a CEP até agora é o que está sendo acordado pra Copa do Brasil Copa do Nordeste repito 4 de julho Altos 640 mil reais de cada um e Copa do Brasil a priori não foi divulgado repito Copas pra 2021 o valor se vai haver aumento ou se vai haver redução aí se foi o mesmo valor do ano passado em que o River e o Altos receberam 540 mil reais pra 4 de julho e picos da Copa do Brasil a gente quer Jota quais seriam as últimas Jota de hoje atacante o Fluminense todo o elenco três dos jogadores da base que alguns que renovaram pra Copa do Nordeste sub-20 e pra Copa do Brasil sub-20 e os profissionais o 4 de junho já tem boa parte do elenco no doente informativo diário e o Altos tem alguns jogadores que renovaram o contrato no início do ano vão ser insperidos com alguns jogadores que ainda estão chegando Muita gente se pergunta e a situação do River o River juntamente através do interventor no primeiro momento aí no Miranda já tem contrato assinado com os jogadores alguns jogadores do técnico do nosso acramento assinaram o contrato e aguardam a situação do acordo que pode sair na sexta-feira se for ter essa definição ou não se não houver o Raimundo Miranda segue como interventor e aí ele pode determinar a inscrição de atletas do Galo para a estreia de 24 contra a SEP no estádio Ovidio o Flamengo ainda não possui mas está jogadores sendo assinado o contrato para depois ser colocado em pauta o Parnaíba também o Pico vivem assim como também o Tiradém amanhã com a volta a federação e a CBF voltando da folia de nome entre atos o BID pode ser movimentado em peso pelos clubes que disputam o estadual a gente valeu então Jota boa noite até amanhã meu irmão um abraço até amanhã olha tá aí o Jota Araújo trazendo as informações e seus comentários do esporte do futebol piauiense atenção Elton Paiva um abraço obrigado pela tua audiência anota aí ó 99407 3573 99407 da G3 da G3 Telecom da G3 Telecom conectando Terezina da Ribeira Eletromóveis da Refrigaz Refrigeração da Remaf da Multifísio Clínica de Fisioterapia da Porco da Porco e Companhia da Porco e Companhia o Melhor Porco da Cidade e também da Vivo Med e das Drogarias Barbosa um abraço a todos valeu tchau tchau galera Tchau